Para você que acompanha a programação pelas redes sociais, mande uma mensagem aqui para a gente. Você está ligado aí no facebook.com.br bandicampinas ou se você preferir, mande pelo WhatsApp a sua comunicação aqui para a gente. Teremos o maior prazer em respondê-la. O número está na sua tela, é o 991-969255. Estamos com vários assuntos importantes para tratar ao longo do programa. A Rose, Guglielminete e a Zezé de Lima já estão conosco aqui. Meninas, boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde ao pessoal da casa, telespectadores, ouvintes. Boa tarde, povo. Bom, a gente acompanhou no início do Bande Cidade, agora há pouco, a Karina entregou para a gente que morreu o Tales Volpe, conhecido como MC Reaça. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais, nesse fim de semana, lamentando a morte do músico, do cantor de funk. A gente tem o Twitter, né, o Marcão, que o Jair Bolsonaro colocou o seguinte, ó. Tales Volpe, conhecido como MC Reaça, nos deixou no dia de ontem. Ele escreveu isso no domingo, né. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio do seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos. Bom, anota aí, meninas, né, a gente, a Lucimeire Ramalho está acompanhando o caso lá, o corpo foi sepultado hoje de manhã em Dayatuba, mas tem um problema, né, que ele teria agredido uma mulher grávida que seria a amante dele. E ela está no hospital de Valinhos, vai passar por cirurgia, e então tem essa situação complicada. E eu não sei se isso implica, de alguma forma, nesse Twitter aí do Jair Bolsonaro, porque naquele momento acho que ele não sabia desse detalhe ainda. De qualquer maneira, o MC Reaça tinha trabalhado de alguma forma, né, fazendo jingles e postando vídeos em apoio ao Bolsonaro desde o início, né, antes da campanha, antes de ser eleito presidente. Então tem essa questão aí, que eu não sei se implica, de alguma forma, politicamente para o presidente. Olha, eu acho assim, implicar muito politicamente, não, não implica, não. Acho que agora mesmo isso daí é tudo esquecido. Mas tenho a impressão que se o presidente soubesse, assim, das circunstâncias aí da morte, Talvez ele não tivesse feito um tweet tão, assim, acolhedor, porque a gente sente muito, obviamente, né, qualquer perda de vida é uma coisa que nos entristece, assim, mas isso daí tem muitos elementos no meio e que... Ai, não dá nem para ficar comentando muito. Sinto muito e acho que essa componente da agressão, isso daí teve tudo a ver com a morte dele. Então, eu acho que o Bolsonaro precisaria ser um pouco mais cauteloso. Eu acho que falta um pouco de cautela para o presidente da República. Eu entendo que ele tem um agradecimento pelas músicas e por tudo que... Pelo jingles, né, que esse MC fez, mas eu tenho a impressão também, Senna, que ele deve ter feito esse tweet antes de saber dessa história. Aí, como a Zezé falou, não sei se isso influenciaria muito, mas, de qualquer jeito, eu acho que ele precisa ter um cuidado com o cargo que ele tem. Ele é presidente da República, há uma luta imensa do próprio Ministério de Direitos contra o feminicídio, contra a violência da mulher. Então, quando um presidente escreve um texto, ele politiza aquilo, não tem jeito. Então, o que eu acho? Eu acho que o Bolsonaro precisa ser, eu não sei se é melhor assessorado ou precisa aprender a ouvir os seus assessores, que eu acho que seria essa segunda opção, aprender a ouvir os seus assessores. Porque ele e o Carlos, o filho dele também, o Carlos também escreveu um tweet, também agradecendo. Então, assim, é muito complicado. Essa situação toda em torno desse crime, desse suicídio, depois do espancamento, é muito complicado. Então, eu acho que, assim, deveria pôr um pouco a barba de molho, ter mais cuidado para escrever as coisas, lembrando do cargo. Ele só precisa se lembrar do cargo, que ele é presidente da República, só isso. Eu concordo com você, Rosa, em tudo. Eu acho que o que está faltando é um pouquinho, pensar um pouquinho mais. Um presidente da República, se ele dá um telefonema, as pessoas, em cinco minutos, levantam tudo o que aconteceu e informam a ele. Tem um aparato imenso de informação, né, para uma presidência da República. Então, não custava nada esperar um pouquinho para saber as circunstâncias do que aconteceu, para ele até, de alguma maneira, poderia agradecer. Poderia falar qualquer coisa, mas falar que está sendo investigado, aquela coisa toda. Eu acho que está faltando, realmente. E eu concordo também, quando você diz, eu não sei se ele não quer ser assessorado, ou se ele não tem assessor para cochichar no ouvido dele, mas eu tenho a impressão que ele não espera nem ser comunicado ou nem pergunta para ninguém. Ele vai correndo lá e... Na rede social e tuita. E ele tem que ter esse cuidado, sim. Eu concordo, porque, realmente, ele poderia se livrar de muita saia justa e parar de criar tanto ruído, às vezes, também, em coisas sérias, em outros assuntos que a gente vê acontecendo por aí. Então, vamos lá.